Ecolive Mix com DJ Ecolizinho Ecolive Mix com DJ Ecolive Mix com DJ Ecolive Mix Ecolive Mix com DJ Ecolive Mix com DJ Ecolive Mix que 와 to serve Ecolive Mix 부주 silver Ecolive Mix Ecolive Mix O que é que eu tenho? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Levei chapadas em tantas situações Sou tão teimoso, deixo-me levar pelas minhas emoções E é duro a vida assim, levando-lhe até o fim De maneira catastrófica, baby Eu vou vivendo até o começo Meus pecados, só a Deus confesso E vou lutando, e vou chorando, e vou chorando É assim que a vida, eu vou levando Há que lutar, há que lutar Por tudo, tudo nessa vida Até se encontrar Até achar uma saída Há que lutar Por tudo nessa vida Até se encontrar Tuma saída Há que lutar Há que lutar Até se encontrar Oh yeah Há que lutar Há que lutar Essa vida Até se encontrar Oh yeah Tudo nessa vida Oh yeah Tudo Tudo Mas tudo nessa vida Oh Tudo Perdão 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 Perdoa tudo Oh yeah Uou Yeah Uou 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 Por ter perdido um grande amor A vida não é como era antes Tantas juras e tantas mágoas e tudo em vão Fantasias que acorrentaram o meu coração Estou perdida por muitos instantes Mas por que? Tenho de sofrer Não devia estar assim Mas por que? Tenho de chorar Tenha piedade de mim Já não sei descrever O que eu estou a sentir Sem amor Estou tão sem valor Já não sei descrever O que eu estou a sentir Sem amor Estou tão, estou tão sem valor Dei-me toda a alguém que não mereceu O que tivemos tão rápido se esqueceu E quando intentaste comigo falar Ouvi boatos que tudo era fantasia Será que me amaste só por um dia? Eu tentei Eu tentei Me salvar Mas por que? Tenho de sofrer Não devia estar assim Mas por que? Tenho de chorar Tenha piedade de mim Já não sei descrever O que eu estou a sentir Sem amor Estou tão sem valor Baby Já não sei descrever O que eu estou a sentir Sem amor Estou tão sem valor Tô tão sem valor Minha vida Meu amor Meu coração Meu ego Minha vida Meu amor Meu coração Meu ego Minha vida Meu amor Meu coração Meu ego Já não sei descrever Já não sei descrever O que eu estou a sentir Sem amor Estou tão sem valor Já não sei descrever Já não sei descrever O que eu estou a sentir Sem amor Estou tão sem valor Não sei descrever Música Angola, terra querida Não te posso esquecer Pois tu me deste vida Em ti quero morrer Força pros nossos irmãos Que lutaram pela paz Não vamos deixá-los pra trás Que eles são os fortes Que lutaram pela paz Abandonaram suas famílias A procura de uma solução Uns morreram lutando Outros sofreram tentando Mas no final de tudo Sobrou essa esperança Amor Angola, terra querida Vou sempre te enaltecer Respeito o que passaste Em ti quero morrer Esse prazer de ser tua filha É que me torna mais africana Pois ninguém me tinha o orgulho de ser Uma angolana Uns morreram lutando Outros sofreram tentando Mas no final de tudo Sobrou essa esperança De paz Que o povo já sofreu Chega mamãe Agora tudo mudou E a paz se instalou Outrosoz Outro 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 To Outro 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 Amor Amor Angola 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 É para ti Angola, terra querida Não te posso esquecer Pois tu me deste vida Em ti quero morrer Força pros nossos irmãos Que lutaram pela paz Não vamos deixá-los pra trás Que eles são os fortes Que lutaram pela paz Abandonaram suas famílias A procura de uma solução Uns morreram lutando Outros sofreram tentando Mas no final de tudo Sobrou essa esperança de paz Angola, terra querida Vou sempre te enaltecer Respeito o que passaste Em ti quero morrer Esse prazer de ser tua filha É que me torna mais africana Pois ninguém me tirou o orgulho de ser Uma angolana Uns morreram lutando Outros sofreram tentando Mas no final de tudo Sobrou essa esperança de paz Que o povo já sofreu Chega mamãe Agora tudo mudou E a paz se instalou Qualcidade de paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL